Música Olá a todos, eu sou o Guilherme e sejam bem-vindos à escola secundária Fernando Espinto em Almada. Chegámos à última etapa. A grande final do concurso Literacia 3DI está a um passo de nós. Vamos recordar como é que tudo começou. Eu gostei de participar na Literacia 3DI porque foi uma experiência divertida. A parte que eu gostei mais foi, conheci mais amigos, diverti-me, conheci outros sítios e também fiquei a saber um bocadinho mais sobre a língua portuguesa. Eu acho que é importante as pessoas participarem neste tipo de concurso porque podem ficar a saber mais sobre essa área, a área que estamos a participar e podem também conhecer novos colegas, amigos e pessoas que podem ficar a ser importantes para a vida delas. Nós participámos pela primeira vez e com muito gosto no concurso Literacia 3DI. Tivemos cerca de 200 participantes, tivemos dois vencedores na fase distrital, um aluno de português e uma menina de inglês no oitavo ano, que foi selecionada para a final. A experiência destes alunos é sempre alvo de orgulho por parte dos colegas e é para nós também um incentivo porque a participação deles, mesmo numa fase apenas distrital, permite o contacto com outras escolas, com outros alunos. Há uma autoestima que é reforçada e, portanto, os alunos ficam muito orgulhosos. Das novecentas escolas que participaram no concurso Literacia 3DI, a nossa escola conseguiu um ganho na final. Quero-vos apresentar a nossa representante da grande final, Madalena Gonçalves. E para isso, viemos ao Fórum Romão Correia, descobrir o que é que ela anda a fazer. Olá, eu sou Madalena, sou a Ana do oitavo ano e sou finalista do concurso Literacia 3DI da área de inglês. Até agora tem sido um longo percurso, passando por várias fases. Eu não estava à espera de chegar onde cheguei. Eu sinto-me bastante ansiosa, mais ansiosa do que nervosa. Eu acho que, honestamente, é muito pouco provável que ganhe, mas vou dar o meu melhor por isso. E vou estar num espírito mais. Se participar, participei. Ainda bem que cheguei onde cheguei. Se não ganhar, paciência. Foi bom. Se ganhar, ainda melhor. Eu, para além de gostar de inglês, também gosto de alemão. Juntei-me ao Alemão em Sena o ano passado, é o meu segundo ano este ano. O Alemão em Sena é uma iniciativa que já está aqui em Almada, na sua oitava edição. Trata-se de um festival de teatro escolar em língua alemã. Este festival é um festival com inenso interesse para os alunos que aprendem alemão, na medida em que o que se faz aqui é promover a utilização das práticas teatrais no ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. São os próprios alunos que escrevem o texto e, em colaboração com os professores, trabalham depois a parte alemã, tudo o que é preciso para pôr uma peça de teatro em palco. Para além deste trabalho conjunto professores-alunos, existe uma mais-valia que é a assistência técnica de um profissional de teatro. Eu gosto muito de teatro. Aliás, eu só fui para o teatro para aprender mais alemão. Porque é uma língua diferente e nunca tinha aprendido. Por isso, aproveitei e inscrevi-me. Eu gosto de teatro porque, primeiro, é a minha primeira vez e gostava de experimentar uma experiência nova. Foi feita uma seleção de várias escolas a nível do Almo Encina, do teatro. A nossa foi uma das escolhidas, entre outras. E hoje aqui apresentámos. Foi divertido, corrubei a nossa peça. Gostei, senti-me bem durante a peça e acho que o público também gostou. Vamos deixar a Madeleine recarregar as suas energias para a grande final e nós vamos continuar a nossa viagem pela escola. Olá, eu chamo Tiago e sou um arqueiro do clube Ferdão Asher e Club. Estou nisto porque gosto muito, é um desporto muito interessante. É uma pessoa que quando está a atirar tem uma sensação que não se compara a mais nada. Passado dois anos e meio, eu acho que os meus resultados melhoraram muito. Porque ao início mal conseguia atirar sequer a 10 metros e agora já atira 60. E já vou a competições nacionais e já fico em segundos lugares e assim. Uma das minhas técnicas principais é respirar profundamente antes de atirar para me acalmar. Porque se estivermos a atirar muito agitados, normalmente o braço treme ou algo desse género e custa atirar. Estou sempre particularmente de há cerca de 15 anos esta parte por este desporto. Porque compreendi as potencialidades pedagógicas que este desporto tem. A maioria das pessoas desconhece, mas na Coreia, por exemplo, que é atualmente uma grande potência tecnológica e económica, o tiro com ar que é uma disciplina curricular. A grande potencialidade pedagógica resulta sobretudo do estrito cumprimento de regras de segurança, do convívio, neste caso, intergeracional, porque temos aqui arqueiros de 70 anos ao lado de arqueiros de 14 anos, de um controle muito exato e minucioso do corpo, do equilíbrio das forças, da concentração. Mas depois mexe-se também com outras componentes que são componentes académicas, digamos assim. É preciso entender o clima, é preciso compreender os ventos, é preciso calibrar flechas, é preciso afinar arcos para determinadas características do arqueiro. Este é um desporto que nem todas as escolas têm, é algo muito interessante, mas que está pouco divulgado em Portugal. Portanto, eu acho que é uma coisa boa para toda a gente vir experimentar e, se gostar, ficar e cá treinar connosco. Já ouviram falar sobre o projeto Literacia Financeira? O Pedro e a Beatriz estão à nossa espera e irão-nos contar tudo sobre ele. Preparados? Então vamos a isso! Olá, o meu nome é Beatriz Garcia e participei no Junior Achievement da Economia Processo. Todas as semanas encontramos-nos com o Engenheiro Civil, que nos falava acerca do que nós íamos aprender nestas sessões e, primeiro, tínhamos uma parte teórica em que ele nos ensinava o que é que era o que nós íamos aprender em cada sessão e depois nós continhamos um pequeno caderno onde nós, de vez em quando, fazíamos atividades e respondíamos a perguntas. De coisas que nós, provavelmente, poderíamos fazer no futuro. Aprendemos a como gerir e a como preencher um formulário de IRS, quais é que seriam os melhores seguros para termos connosco para o caso de acontecer um acidente. Aprendemos o que é que eram os salários brutos e líquidos e como é que poderíamos usar todo o dinheiro que nos restava para termos uma boa vida e como é que poderíamos usar no futuro para que conseguíssemos ter uma vida boa com a nossa família. Olá, eu sou o Pedro. Este ano participei num projeto de literacia financeira e gestão de orçamento pessoal do Junior Achievement de Portugal. Com este projeto aprendemos a não cometer erros que os adultos cometem a nível da gestão financeira e do seu património. É importante a escola promover estes projetos, pois prepara-nos para a nossa vida adulta, de modo a sabermos gerir o nosso orçamento. No meu ver, para um jovem ser bem-sucedido, tem que ser inteligente, tem que praticar desporto e, principalmente, a ter a literacia financeira na sua vida. Olá, eu sou a Maria. Faço parte do projeto de empreendedorismo do Junior Achievement de Portugal. A nossa empresa é a Maximin e a Maximin dispõe garrafas com capacidade de reduzir o seu tamanho, tornando-se mais leve e prática, consoante a vontade do consumidor ou da consumidora e também da capacidade de água que contém. Decidimos criar esta garrafa porque parámos com vários problemas ao longo do nosso dia-a-dia com as garrafas de plástico e, assim, criámos-la, pois as garrafas de água, quando vamos encher nos lavatórios, não cabem. Assim, ao reduzirmos a capacidade da garrafa da Maximin, conseguimos encher mais facilmente o plástico das garrafas, normalmente libertam químicos e, assim, a nossa Maximin, sendo de silicone, não vai ter esse problema. Acho que é ótimo a escola promover, então, este tipo de projetos, para os alunos serem mais participativos, mais criativos, além de ter que criar ideias e produtos. A Biblioteca Escolar tem como principal projeto, como principal missão, ajudar os alunos nas suas aprendizagens. Uma das vertentes é a vertente da leitura e uma outra é o apoio à sala de aula. Aí, nesse âmbito, nós desenvolvemos sessões de literacia da informação, tal como hoje assistimos a uma sessão em que os alunos estiveram realmente a verificar como é que poderiam fazer uma citação de um site, uma consulta no site, de uma forma digna, rigorosa, para fazer essa referenciação bibliográfica e webgráfica. A Escola Secundária Fernão Mendes Pinto tem como lema ser uma escola hospitaleira de todos e para todos. Uma escola que procura honrar o seu patrônio, Fernão Mendes Pinto, e somos todos fernão, o que significa que ousamos todos sonhar e fazer da vida uma aventura. Mas fazer da vida uma aventura significa trabalhar e significa ter uma visão estratégica, ter projetos. E esta é uma escola realmente de muitos projetos. Projetos na área das artes, projetos na área das humanidades, projetos na área das económicas. E como fruto deste empenho e desta visão de trabalho por projetos e de uma formação global, temos a nossa querida Madalena, uma aluna do oitavo ano, na finalíssima do projeto Literacia 3DI. Apenas ficaram 86 alunos e nós temos uma delas. Madalena, muito boa sorte, acredito que vais conseguir. Desejamos boa sorte à Madalena, ela merece e nós torcemos pela Madalena, porque a Madalena é uma menina que merece ganhar. Madalena, eu, todos os professores e a tua família, de certeza que estão a torcer por ti. Boa sorte. Estou muito feliz pela Madalena para ir ao final da Literacia 3DI. E vai representar muito a nossa escola. Madalena, boa sorte. Eu confio em ti. Nós desejamos uma grande final, um momento de festa de aprendizagem a todos os envolvidos, a todos os participantes e, claro, à Madalena Gonçalves, da Fornalmente Espinto. Eu sei que toda a escola me está a apoiar, os meus pais e os meus amigos. Eu não os vou deseludir, eu vou ganhar. Espero que tenhas gostado da minha escola. Não te esqueças de utilizar a app Literacia 3DI. Da minha parte, quero desejar uma grande sorte a todos os concorrentes da final. E quanto a nós, vemos-nos por aí. Adeus! E aí Se inscreva. Se inscreva.